Voltando aqui, continuando o vídeo. Ah, a verdade já está. Abbas querendo o apelo para ele, não para abrir sua mente, mas para controlar ela. Você tem levado essa artefacta por 30 anos, Altair, revelando em seu poder e guardando seus segredos. Ele tem corrupto você. Muito bem, Abbas. Beleza. O que? Antes de eu executar seu filho, eu disse que você pediu isso mesmo. Ele morreu, acredito que você tinha matado ele. Altair! Altair, não! Que merda, hein, mano? Strength, Altair. Maria. Ele está possuído! O que? 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 Eu o encontrei! Que legal! Agora fodeu, né? Tenta! 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 Abertura Father, I got your message. What has happened? Let him turn back They all got mad we have to go a bus must not get his hands on the apple If you need more knives take them Above you You can't be there. Where is mother? Well, no searching father. He's gone daddy. I'm sorry What how Later first we fight brother. We need not fight forget He's in the reef. They've been poisoned by lies Poor man. I'm sick of it. We must leave at once he's in the quoted He's running to die. I'm going to leave He's running to die Não entendi nada mano, mas tudo bem né Privos param! Ui! Lug! 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 Não, não podemos deixar eles nos derrotar. Foi o Abbas que matou meu irmão? Ele matou seu irmão, Malik, e outros outros. Ele é um maluco. Um maluco com um armamento. Ele vai morrer. Um dia ele vai morrer. O que é isso? 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 O que é? 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 Aqui é pra cá, né? Você pode pensar diferente quando você é um sultan. Será que eu vou voltar? Suleiman... Eu sei que é difícil de ver você ver seu pai e eu... Quarrem, sobreberem-se a sua throne. O meu pai escolheu, e o seu palavra é... O que há para falar sobre? Seu pai e eu trabalhamos perto de uma vez... Mas sua crueldade e sua ambição... Eu tenho ouvido a sua crueldade. Bem... Eu tenho uma reunião com o Vizir. Vamos continuar mais uma vez? Quando você quiser. Ezio! O Parque está vendendo armas para um logomizer. Manuel Palaiologos. Palaiologos? Isso é um sinal. O último reino de Byzantino foi Constantine Palaiologos. Se o reino é armando uma militação de algum tipo... Esse conflito vai escalar. Tarek sabe onde os inimigos estão indo. Se eu encontrar ele primeiro, eu posso seguir os inimigos... Para ir para a Byzantinos. Ele vai estar com os genissores em seu barrigo. Então se você quiser chegar perto, você vai ter que ser você mesmo. Não é problema. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Se você quer dizer? Você me disse que Tarek e seu pai são amigos, Suleiman. Isso é verdade, mas... Ainda não. Eu acho que meu pai merece a morte. Dezio. Não. Se você quiser. Não! Vamos lá matar o cara, né? Não. Eu tenho que pegar algumas informações, eu acho. O que é isso? O que é isso?